A noite no meu quarto, solidão, fico olhando as estrelas Procurando você, você não está Meu coração bate mais forte, pensamento vagueia Onde está você, que não vem me amar? Que amor é esse que nunca está aqui Sempre por aí, longe de mim Que amor é esse que me faz sofrer E longe de você, não consigo mais viver Vem, vem matar a saudade E vontade de te ver Tô louco por você Vem, me traz a felicidade Vem, me traz a felicidade Procurando você, você não está Meu coração bate mais forte, pensamento vagueia Onde está você, que não vem me amar? Que amor é esse que nunca está aqui Sempre por aí, longe de mim Que amor é esse que me faz sofrer E longe de você, não consigo mais viver Vem, vem, vem matar a saudade Vem, vem matar a saudade Vem, vontade de te ver Tô louco por você Vem, me traz a felicidade Vem, me traz a felicidade Eu preciso desse amor Veja do jeito que for Vem, vem matar a saudade Vem, vem matar a saudade E vontade de te ver Tô louco por você Vem, me traz a felicidade Quem sou eu Pra me julgar um super-homem Que nada pode me atingir Que nada pode me abalar Quem sou eu Sonhar com a superioridade Se o caminho e a verdade Se o caminho e a verdade Só Deus sabe Quantos caminhos vou andar Quantos espinhos vou pisar Não sei aonde vou chegar Quem sou eu Quantos mistérios desvendar Quantas reportas pra achar Pra quem eu posso perguntar Quem sou eu 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 Quantos caminhos vou pisar, não sei aonde vou chegar, quem sou eu? Quantos mistérios desvendar, quantas respostas pra achar, pra quem eu posso perguntar, quem sou eu? Quantos caminhos vou andar, quantos espinhos vou pisar, não sei aonde vou chegar, quem sou eu? Quantos mistérios desvendar, Agora você pode me dizer, Tudo aquilo que eu gosto de ouvir, Enquanto eu falava você estava ao telefone, Eu me desesperava lutando contra um ciclone, Que vinha pra cima de mim, Me machucando o coração, Então eu resolvi me libertar, E outro rumo eu fui procurar, Sem destino certo, pelas ruas eu andava, Por fora eu sorria, mas por dentro eu chorava, Até que apareceu alguém, Que de repente quis me ouvir, E tudo que você não fez, Ela faz nem me refez, Sem me iludir, A vida é mesmo assim, A gente demora pra entender, Você sorriu de mim, Eu só sabia te querer, Acho que valeu, Você me ensinou a te amar, Mas sem perceber, Também me ensinou a te esquecer, Então eu resolvi me libertar, E outro rumo eu fui procurar, Sem destino certo, Sem destino certo, pelas ruas eu andava, Por fora eu sorria, mas por dentro eu chorava, Até que apareceu alguém, Até que apareceu alguém, Que de repente quis me ouvir, E tudo que você não fez, Ela faz e me refez, Sem me iludir, A vida é mesmo assim, A gente demora pra entender, Você sorriu de mim, Você sorriu de mim, E eu só sabia te querer, Acho que valeu, Você me ensinou a te amar, Mas sem perceber, Também me ensinou a te esquecer, A vida é mesmo assim, A vida é mesmo assim, A gente demora pra entender, Você sorriu de mim, E eu só sabia te querer, Acho que valeu, Você me ensinou a te amar, Acabou a noite, é mais um dia, Eu aqui nessa agonia, Esperando você voltar, Pra mim, De novo, Sei que fui eu, Que te mandei embora, Mas foi tudo, Da boca pra fora, Estou pedindo, Pra você voltar, De novo, De novo, Eu aqui sozinho, E fragilizado, Completamente louco, Desvairado, Pedindo pra você voltar, Pedindo pra você voltar, Me sinto um personagem, Num reprise a mesma história, Outra vez pisei na bola, E outra vez, Me pedindo pra me perdoar, Você tem razão, Eu sou reincidente, Não posso negar, Meu lado inconsequente, Só me faz errar, Às vezes eu troco, Os pés pelas mãos, Mas meu coração, Me diz que não aceita, Te perder, Me diz que não consegue, Te esquecer, E não vive sem você, Você tem razão, Eu sou reincidente, Não posso negar, Meu lado inconsequente, E só me faz errar, Às vezes eu troco, Os pés pelas mãos, Mas meu coração, Me diz que não aceita, Te perder, Me diz que não consegue, Te esquecer, E não vive sem você, Sei que fui eu, Que te mandei embora, Mas foi tudo da boca pra fora, Estou pedindo, Estou pedindo pra você, Voltar, De novo, De novo, Eu aqui sozinho, E fragilizado, Completamente louco, Desbairado, Pedindo pra você, Voltar, Me sinto um personagem, No reprise, A mesma história, Outra vez, Pisei na bola, E outra vez, Te pedindo, Pra me perdoar, Você tem razão, Eu sou reincidente, Não posso negar, Meu lado inconsequente, Só me faz errar, Às vezes eu troco, Os pés pelas mãos, Mas meu coração, Me diz que não aceita, Te perder, Me diz que não consegue, Te esquecer, E não vive sem você, Você tem razão, Eu sou reincidente, Não posso negar, Meu lado inconsequente, Só me faz errar, Às vezes eu troco, Os pés pelas mãos, Mas meu coração, Me diz que não aceita, Te perder, Me diz que não consegue, Te esquecer, E não vive sem você, Você tem razão, Eu sou reincidente, Não posso negar, Meu lado inconsequente, Só me faz errar, Às vezes eu troco, Eu troco os pés pelas mãos, Mas meu coração, Me diz que não aceita, Te perder, Me diz que não consegue, Te esquecer, E não vive sem você, E não vive sem você, E não vive sem você, Todo aquele sonho que sonhei Um mundo de amor tão bonito Ah, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Só agora acredito Eu me machuquei Acreditei no seu amor E acabei como eu estou Sozinho Sozinho Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Todo aquele sonho que sonhei Um mundo de amor tão bonito Ah, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Só agora acredito Eu me machuquei Acreditei no seu amor Acreditei no seu amor Acreditei no seu amor Chega de tantas mentira Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho, o sonho acabou Chega de tantas mentiras, chega de brincar com o meu amor Eu vou seguir o meu caminho, o sonho acabou É, eu dei toda a minha vida pra você Só você não soube entender o meu amor É, agora está pedindo pra voltar Se esquece que me fez chorar Você me machucou Não, não posso aceitar Você só quis fingir, você só quis brincar Machucou meu coração Só me fez chorar Quando você foi embora, quem chorou fui eu Quem sofreu fui eu Você nem ligou Agora você quer voltar, quem não quer sou eu Quem cantou fui eu O meu amor acabou É, agora está pedindo pra voltar Se esquece que me fez chorar Você me machucou Não, não posso aceitar Você só quis fingir, você só quis brincar Machucou Machucou meu coração Machucou meu coração Machucou meu coração Só me fez chorar Quando você fez chorar Quando você foi embora, quem chorou fui eu Quem sofreu foi eu Quem sofreu foi eu Quem cansou fui eu Quem cansou fui eu O meu amor acabou Quando você foi embora, quem chorou fui eu Quem sofreu fui eu Você nem ligou Agora você quer voltar, quem não quer sou eu Quem sofreu foi eu Hoje me lembro com tristeza De tudo que se passou Você me amava Você me amava tanto, eu nunca dei valor Fiquei com seu sentimento Corri quando você chorou E hoje quem chora sou eu Sem ter o seu amor Estou sozinho por aí, perdi você Sei que o erro foi meu, o que fazer Tá difícil conviver Na solidão Sem querer eu machuquei seu coração Sofro de saudade Morro de saudade Por favor volte pra mim Por favor volte pra mim Hoje me lembro com tristeza De tudo que se passou De tudo que se passou Você me amava tanto, eu nunca dei valor Fiquei com seu coração Fiquei com seu sentimento Fiquei com seu sentimento Sorri quando você chorou E hoje quem chora sou eu Sem ter o seu amor Estou sozinho Estou sozinho por aí, perdi você Por favor Sei que o erro foi meu, o que fazer Sofro de saudade Por favor volte pra mim Porco de saudade, porco de saudade Baby vem me ver, eu não sou nada longe de você Vem me ver, meu coração só sabe te querer Vem me ver, o nosso amor não pode se acabar Tchum, 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 tudo que eu vejo faz bem pra você E a solidão quer me abraçar O meu coração te ama, o meu coração te quer Meu amor não deixa a chama se apagar Ajo que eu ver, não posso te perder Não dá pra viver se você me deixar O meu coração reclama, ele sabe o que quer Meu amor não deixa a chama se apagar Baby vem me ver, eu não sou nada longe de você Vem me ver Tudo que eu vejo faz lembrar você E a solidão quer me abraçar O meu coração te ama, o meu coração te quer Meu amor não deixa a chama se apagar Ajo que eu ver, não posso te perder Não dá pra viver se você me deixar O meu coração reclama, ele sabe o que quer Meu amor não deixa a chama se apagar Baby vem me ver, eu não sou nada longe de você Vem me ver, meu coração só sabe te querer Vem me ver, o nosso amor não pode se acabar Tchum, tchum, tchum Baby vem me ver, eu não sou nada longe de você Vem me ver, meu coração só sabe te querer Vem me ver, o nosso amor não pode se acabar Vem me ver, meu coração só sabe te querer Vem me ver, o nosso amor não pode se acabar Vem me ver, o nosso amor não pode se acabar E vira essa cara Cada vez que eu passo junto a ti Não entendo Tudo esse veneno Que por aí espalha Quando tem conversa sobre mim Por que Tu sente tanto rancor por um homem que te amava e te queria e tu deixaste Fala tudo por favor Fala tudo por favor Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um parrado Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu Que mal te fiz eu Quanto depois de me tirar a vida E quer me ver crucificado ainda Não te bastava a dor que o teu adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Por que Tu sente tanto rancor por um homem que te amava e te queria e tu deixaste Fala tudo por favor Fala tudo por favor Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um parrado Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu Que mal te fiz eu Que mal te fiz eu Pra tu depois de me tirar a vida E quer me ver crucificado ainda Não te bastava a dor que o teu adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um parrado Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu Pra tu depois de me tirar a vida E quer me ver crucificado ainda Não te bastava a dor que o teu adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Vinte e quatro horas pensando em você Vinte e quatro horas querendo te ver Vinte e quatro horas por dia pensando em te encontrar O que eu quero, eu quero, eu quero tanto te amar Uma, duas, três da manhã E eu aqui pensando em você Fico rolando na cama Até ver o dia amanhecer No carro, no trânsito, indo pro trabalho No rádio começa a nossa canção Será que isso é obra do acaso, meu Deus Só pode ser provocação Vinte e quatro horas por dia pensando em você Vinte e quatro horas querendo te ver Vinte e quatro horas por dia pensando em te encontrar O que eu quero, eu quero, eu quero, eu quero tanto te amar Três, quatro, cinco da tarde Encontro os amigos pra um repião Até nessa hora eu confesso, meu Deus Que bate em minha saudade Em casa, a noite, começa a novela Um beijo me faz pensar em você Então vou pra cama e começo de novo Mais um dia eu vejo amanhecer Vinte e quatro horas pensando em você Vinte e quatro horas querendo te ver Vinte e quatro horas por dia pensando em te encontrar O que eu quero, eu quero, eu quero, eu quero tanto te amar Vinte e quatro horas pensando em você Vinte e quatro horas querendo te ver Vinte e quatro horas por dia pensando em te encontrar O que eu quero, eu quero, eu quero O que eu quero, eu quero, eu quero Quando eu te amo Estou indo embora, a mala já está lá fora Vou te deixar, vou te deixar Por favor não implora, porque homem não chora E não pede perdão, e não pede perdão Você foi a culpada desse amor se acabar Você quem destruiu a minha vida Você quem machucou meu coração e fez chorar E me deixou num beco sem saída Estou indo embora agora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora A mala já está lá fora Porque homem não chora Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Por favor não implora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpada E não pede perdão E não pede perdão E não pede perdão Porque homem não pede perdão E não pede perdão Estou indo embora Porque homem não pede perdão Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão E não pede perdão Será que nada A própria criação acontecer. Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? E brigar pra quê? Se é sem querer, quem é que vai nos proteger? Será que vamos ter que responder? Temos erros a mais, temos erros a mais, eu e você. Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Brigar pra quê? Se é sem querer, quem é que vai nos proteger? Será que vamos ter que responder? Se é sem querer, quem é que vai nos proteger? Será que vamos conseguir vencer? Tô chegando, já vou indo, vou ficando, tô saindo, a minha vida é sempre desse jeito. Tô chorando, tô sorrindo, tudo é triste, tudo é lindo, entregue essa saudade que eu aceito. Quando a gente vai embora, nunca sabe a hora de voltar. Nosso amor é agora, mas também é tempo de pensar, se é tarde demais. Melhor dizer adeus, pra que viver sofrendo assim? Eu vou ficar nos sonhos teus, levar o teu sonho pra mim. Melhor dizer adeus, pra que viver sofrendo assim? Sei que nem tudo se perdeu, podia amar até o fim. Tô chegando, já vou indo, vou ficando, tô saindo, a minha vida é sempre desse jeito. Tô chorando, tô chorando, tô sorrindo, tudo é triste, tudo é lindo, me entregue essa saudade que eu aceito. Quando a gente vai embora, nunca sabe a hora de voltar. Nosso amor é agora, mas também é tempo de pensar, se é tarde demais. Melhor dizer adeus, pra que viver sofrendo assim? Eu vou ficar nos sonhos teus, levar o teu sonho pra mim. Melhor dizer adeus, pra que viver sofrendo assim? Sei que nem tudo se perdeu, podia amar até o fim. Melhor dizer adeus, pra que viver sofrendo assim? Eu vou ficar nos sonhos teus, levar o teu sonho pra mim. Melhor dizer adeus, pra que viver sofrendo assim? Sei que nem tudo se perdeu, podia amar até o fim. Se você quiser, eu vou. Estou afim, faz tempo. Se você me chamar, eu vou. Estou afim, faz tempo. Se a vida é muito boa, com você é bem melhor. Se eu fico aqui à toa, sem você tô na pior. Faz tempo, estou querendo um lance com você. Faz tempo. Ti, 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 ei, 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 ei. Se você quiser, eu vou. Estou afim, faz tempo. Estou afim, faz tempo. Estou afim, faz tempo. Se você me chamar, eu vou. Estou afim, faz tempo. Se a vida é muito boa, com você é bem melhor Se eu fico aqui à toa, sem você, tô na pior Faz tempo, estou querendo um lance com você Faz tempo, faz tempo, estou querendo um lance com você Faz tempo, estou querendo um lance com você Faz tempo, faz tempo, estou querendo um lance com você Faz tempo, faz tempo Eu fico aqui à toa, sem você, tô na pior Quando você me pergunta Que faço grudada em você Onde você vai eu vou Onde está estou Tento disfarçar não consigo Pois todo mundo vê Que amizade, que nada é amor demais que você Esse sentimento que eu trago no meu peito Agora não tem jeito Não dá mais pra esconder Se você quer saber a verdade Pois então vou te dizer Que sempre carrego comigo É amor demais que você E se você quer saber a verdade Pois então vou te dizer Que sempre carrego comigo É amor demais que você Quando você me pergunta O que faço grudada em você Onde você vai eu vou Onde está estou Tento disfarçar não consigo Pois todo mundo vê Que amizade, que nada é amor demais que você Esse sentimento que eu trago no meu peito Agora não tem jeito Agora não tem jeito Não dá mais pra esconder Se você quer saber a verdade Pois então vou te dizer O que sempre carrego é amor demais que você O que sempre carrego comigo é amor demais que você Se você quer saber a verdade Pois então vou te dizer O que sempre carrego comigo é amor demais que você Se você quer saber a verdade Se você quer saber a verdade Se você quer saber a verdade Pois então vou te dizer O que sempre carrego comigo é amor demais que você Eu pensei que nunca mais ia viver Infelizmente eu descobri não é isso E então eu descobri amor você E agora o que é que eu faço sem você Minha vida não é nada sem você Estou mal Vem me ajudar Quero ouvir Vem me ajudar Estou perdendo a razão de viver Tô perdendo a razão de viver Vem cantar comigo, vem Estou pedindo pra você mudar pra mim Eu preciso de você, do seu amor Eu te amo e te quero só pra mim Você tem que entender que eu errei Sem você eu não sou nada, não pensei Que estou mais, que estou mais Vem me ajudar, vem Vem cantar comigo, vem Preciso de você, do seu amor Estou cansado de sofrer Estou correndo de não aguentar Estou pensando em você Pra minha companhia Perdoa por eu ter acreditado nesse sonho todo dia Perdoa por eu ter te perdoado Na hora que devia te esquecer Perdoa por eu ter me preparado E me guardado pra você Eu te solto Eu não te tento Sem que não faz O que é preciso Eu não posso, não quero te obrigar A me querer Na sua vida Me diga-nos, vem Acontecem Me diga-nos, vamos Desaparecem Eu não posso, eu não vou Cortar a barra pra você Gostar de mim Vem cantar comigo, vem Quem sabe Vem cantar Quem sabe Amanhã Vem cantar Quem sabe Amanhã Talvez Vem Vem cantar O tempo Coloca Tudo No teu lugar Que vou te esperar Ou não Quem sabe Aquilo que tem Que ter Vem Tiago Gravações No mel do seu beijo Tem o gosto do amor Me leva junto com você Me leva junto com você Meu bem Eu te peço Não me deixe só Me leva junto com você Me leva junto com você Ninguém Ninguém te pertenceu Ninguém te ama Como eu Não deixe o sonho Terminar Teu coração É teu lugar Teu corpo É todo seu O teu calor Me aqueceu Não deixe a chama Se apagar Teu coração É teu lugar Vem cantar Comigo No mel do seu beijo Tem o gosto do amor Quero ouvir Me leva junto com você Me leva junto com você Meu bem Eu te peço Não me deixe só Me leva junto com você 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 Eu pensei que fosse fácil te esquecer Eu pensei que nunca mais ia te ver Infelizmente eu descobri, não é assim E então eu descobri, amo você E agora o que é que eu faço sem você? Minha vida não é nada sem você Estou mal Vem me ajudar Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Estou pedindo pra você voltar pra mim Não dá mais pra continuar Vivendo assim Eu preciso de você Do seu amor Eu te amo E te quero Só pra mim Você tem que entender Que eu errei Sem você Eu não sou nada Não pensei Estou mal Vem me ajudar Vem me ajudar Vem me ajudar Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer Amém. 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 Aurea Jungle. 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 O dia e o chão